A CIDADE NO BRASIL 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 SEMBRA Eu ENGAELA A CIDADE NO BRASIL Portaleza todo começou a tomar aquele espaço, aquele conhecimento. E isso começou mais ou menos em que ano? Naquela faixa de 82. Hoje em Portaleza tem muito espaço de arte, porque antigamente era mais difícil, porque naquela época só tinha a Galeria Tembanteira, tinha Raimundo Celo também, que rolava o Salão de Abril. Mas depois do Salão de Abril, o artista ficava sem espaço para expor aquela coisa toda. Mas hoje não. Hoje está surgindo mais coisas novas, mais galeria, aquela coisa toda. Aí de repente está deixando mais espaço. Não rolava mais outro salão aqui. Então quer dizer que a gente como gostava de arte, aquela coisa toda, sempre passava mais a realizar aquele trabalho dentro do Salão de Abril. Aquele movimento com os artistas, aquela coisa toda. Aí a única esperança do artista plástico era ele participar de um salão de arte. Se tu falou em inspiração, a gente sabe que todo artista procura uma inspiração. Quais foram as tuas inspirações para desenvolver esse trabalho? Para esse trabalho hoje estar exposto em várias galerias? É o seguinte, porque você sabe que em relação aos movimentos de arte, a gente começa a conhecer artistas, novidades em relação às artes plásticas que ela cortou, você também quer. Aí de repente, com o passar do tempo, a gente começa a entender o sistema das artes plásticas, porque a coisa vai se modernizando, entendeu? Aí de repente vai aparecendo outros artistas com outras ideias, movimentando a arte e os movimentos. Vem pessoas de fora, né? Trazendo assim, com as artes auto-shop, né? Em relação para os artistas, movimentando assim, conhecimento na Europa, essas coisas todas, sabe o que é? Aí de repente a gente vai tomando conta assim, que lá fora as artes têm uma demanda mais forte, entendeu? E que aqui a demanda se torna assim, um pouco mais restrita, né? Mas que com o passar do tempo, as coisas vão se avançando mais, tá? Nos movimentos de arte, porque o movimento de arte é uma coisa muito importante para o artista, porque é onde vai inspirar o artista assim, em relação aos conhecimentos, a gente vai conhecer artista, movimentos assim, ideias, aquela coisa toda, entendeu? Isso daí é muito importante para a gente, entendeu? Até para essas pessoas que estão começando agora em relação às artes plásticas, é muito importante estar em movimento de arte, porque hoje essa juventude de hoje, esses jovens de hoje, eles estão parabenizados, porque hoje, Fortaleza está com uma demanda muito forte em relação, porque hoje nós temos o Dragão do Mar, né? Que antigamente em Fortaleza eu nem sonhava em ter um Dragão do Mar, né? Hoje nós temos o Dragão do Mar, né? Que é uma coisa assim que abre muito espaço para as artes plásticas, entendeu? E custos, essas coisas todas, sabe? Então quer dizer que vai se movimentando e cada dia a gente vai tentando inovar e fazer coisas novas para que as pessoas, né? Conheçam o trabalho da gente. Aí de que maneira, Caleta, que tu procura assim divulgar teu trabalho, quais são as formas? Mas é o seguinte, geralmente é aquela coisa, tudo é momento, né? Porque a arte geralmente é momento, né? Por assim, eu posso muito bem assim chegar no local e de repente aí sentir assim uma coisa assim que vai, algum drama, alguma coisa assim que vá deixar eu naquela linha de conhecimento, de movimentar um trabalho, aquela corra toda, assim como eu quero. Então geralmente a arte ela nasce do momento, né? Porque é de você estar com vontade de querer fazer uma criatividade, aquela corra toda. E quais foram as experiências que tu teve em divulgar esse trabalho? Foram boas, ruins? É o seguinte, em relação a divulgar o trabalho, essa corra toda, é uma coisa muito importante. Porque hoje, quando a gente participa desse movimento de arte, a gente já está motivando o trabalho da gente. Porque a gente já está aí com o conhecimento do movimento de arte, esses corra todos, sabe? Então quer dizer que de qualquer forma, o artista ele sempre está no meio de comunicação, né? Então quer dizer que a gente quando ele está no meio de comunicação, a gente já está inovando o trabalho, já está tendo conhecimento com os artistas e tudo vai se transformando, né? Porque tem um ditado que diz que nada se pede, tudo se transforma, né? Então quer dizer que isso daí já é uma forma de como o artista sentir que a arte tem que ter uma transformação, né? Então quer dizer que se a arte não tiver uma transformação, nada vai ser arte. E assim, o que é que tu acha da propaganda cearense em relação à cultura? Será que a propaganda cearense está realmente atingindo, divulgando a cultura? Rapaz, é o seguinte, eu acredito que ainda está faltando muita coisa, não quer? Está faltando muita coisa assim em relação às artes plásticas, porque a força das artes plásticas hoje é o artista, não quer? Porque se não existir o artista hoje dentro de Portaleza, a arte está totalmente destruída, não quer? Mas com a força, não quer? De vontade, o artista está em movimento em artes. Hoje, Portaleza existe nas artes plásticas, não é? Aliás, nós temos aqui o Centro Cultural Bom Jardim, que muitas pessoas até criticam, não é? Porque lá é uma área assim, muito desmotivada em relação a uma periferia, não é? Mas lá nós temos um Centro Cultural aqui, eu fiquei olhando assim, eu digo, oxe, como é que uma região dessa aqui, o pessoal fala pra caramba aqui, não é? E nós temos um monumento desse aqui em relação às artes plásticas e tudo, não é? Movimentando teatro, aquela coisa toda, não é? Um pouco de coisa lá que se a pessoa chegar lá, a pessoa fica perdida ali dentro, não é? Porque Fortaleza está crescendo nesse sistema, entendeu? Então você acha assim, que aqui em Ceará, somente em Fortaleza, existem artistas plásticas, existem centros de artes, mas assim, a mídia não dá tanta importância pra esse trabalho, não é? Daniel, não é tanto assim, porque assim, o artista, isso já é uma coisa que já vem do começo do mundo. A gente só vale aquilo que a gente é. Então, por exemplo, se eu sou um artista, não quer? E que eu ainda estou em começo com as artes plásticas, não quer? Sou uma pessoa que não estou totalmente forte nas artes plásticas, não quer? As pessoas vão ver eu da maneira como eu sou, isso daí é uma realidade em todo mundo, não quer? Do jeito que acontece aqui no Brasil, acontece na Europa, nesses países por aí, então quer dizer que geralmente, o artista geralmente é aquele que está mais na mídia, não é? Ele aparece quando ele está mais na mídia, entendeu? Então, muitas vezes, eu chego assim, em movimento de arte, aí eu vejo aquele pessoal todo assim, um dos artistas com o nome lá em cima, lá e tudo, não quer? Mas também ele tem a razão de ele estar naquele mundo ali, porque ele procurou, não quer? Teve espaço, não quer? Teve muita ajuda assim, do meu artista, essas coisas todas, e sobre aproveitar o sistema das artes plásticas, não quer? Então, ele é o que ele é, porque ele sustentabilizou o trabalho dele, não quer? Então, quer dizer que ele merece ser aquele que ele é. Muitas as pessoas aqui, em relação às artes plásticas, o movimento de artes plásticas dentro de Fortaleza, monopolizou muito Aldemir Martins, não quer? Ele era uma figura muito forte aqui nas artes plásticas, não quer? Então, quer dizer que ele monopolizou o sistema, mas por quê? Porque ele se organizou o seu trabalho dele, não quer? Então, quer dizer que a Europa, Estados Unidos, essas coisas todas, tudo conheceu Aldemir Martins, não quer? Então, quer dizer que aqui em Fortaleza tem grandes artistas, mas na realidade, a mídia ainda não conseguiu mostrar esses artistas que movimentam esse tipo de coisa, não quer? Então, quer dizer que tudo é aquela oportunidade de chegar até lá. Na realidade, eu ainda tenho que me organizar muito ainda, para mostrar mais meu trabalho, a minha consequência de arte, não quer? É como, vamos supor, você faz faculdade, você admite seu trabalho em relação à sua cultura, não é? Que é uma cultura mais elevada ao estudo, não é? A formalizar seu trabalho, não é? Em relação a ter a sua formatura, essa coisa toda, não quer? Então, quer dizer, isso daí vai ser importante para você, porque você vai conquistar o seu espaço, né? Então, quer dizer que o artista, a obrigação dele é conquistar o espaço deles, entendeu? A gente viu aqui algumas obras tuas bem interessantes, Kaleito. E assim, quais são os lugares que estão expostas essas obras? Ó, hoje eu estou expondo, estou expondo no Sesc ao lado do Dragão do Mar, e também estou expondo na Olimpó Plástica. Estive também numa exposição lá no Sobrado do Dr. José Lourenço, e expus também no Dragão do Mar também. Quer dizer que hoje eu estou com quatro exposições. A gente sabe assim que, além da arte, existe algo assim musical, né? Assim na tua vida, tu poderia dar uma paininha aí do que é desse seu trabalho musical para a gente? Posso, a gaita vocal, né? Com certeza. Não, 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 não. Por epoca, lo geleu a nossa escola... E a gaita vocal, que lá no sul א� lotros hab nogum dos padres! Freikido! E a muda é cengarra. E a garrafa, né? É da ligerosão É da ligerosão É da ligerosão Com águas claras E lágrimas É da ligerosão É da ligerosão É da ligerosão É da ligaosão É da ligerosão É da ligerosão